Se está difícil Não desista agora, meu irmão Lute um pouco mais Não se entregue a esta prova Você é capaz De atravessar esse deserto e não pensar Em desistir jamais Você tem promessas Acredite, sua história não vai terminar assim Deus vai entrar em cena e esta prova logo vai ter fim Oh, não temas, meu irmão Que Deus irá agir Porque Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz Esta prova é pra depois Ele te aprovar Deus sabe o que faz Se você orar e se humilhar As coisas vão melhorar Se você pedir com fé insistir As coisas vão melhorar Se você chamar Deus vai te ouvir E as coisas vão melhorar Eu profetizo pra você que se você agir As coisas vão melhorar Vão melhorar Deus vai cuidando do seu caso Deus vai cuidando do seu caso e vai te ajudar Deus vai fazer um milagre em sua vida Pode acreditar Use a sua fé E acredite, meu irmão Que as coisas vão melhorar Você tem promessas Acredite, sua história não vai terminar assim Deus vai entrar em cena e esta prova logo vai ter fim Oh, não temas, meu irmão Que Deus irá agir Porque Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz Esta prova é pra depois Ele te aprovar Deus sabe o que faz Se você orar E se humilhar As coisas vão melhorar Se você pedir com fé insistir As coisas vão melhorar Se você chamar Deus vai te ouvir E as coisas vão melhorar Eu profetizo pra você que se você agir As coisas vão melhorar As coisas vão melhorar Vão melhorar Deus tá cuidando do seu caso e vai te ajudar Deus vai fazer um milagre em sua vida Pode acreditar Use a sua fé E acredite, meu irmão Que as coisas vão melhorar Use a sua fé Use a sua fé E acredite, meu irmão Que as coisas vão melhorar Ah, 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 ah Que as coisas vão melhorar E nós vão melhorar Obrigado.